Oh meu Deus, vamos orar. Senhor nós te adoramos, bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome acima de tudo e acima de todos. Declaramos que ninguém é maior do que você Jesus, declaramos a tua santidade sobre a nossa nação, declaramos Brasil é do Senhor Jesus, Brasil terra do Senhor Jesus, povo abençoado, povo bendizido Senhor. Como diz na língua casteliana, Senhor te agradecemos Pai, obrigado por estar conosco, obrigado por invadir a nossa casa com a tua glória, com a tua unção, com o teu favor. Guarda o nosso coração Senhor, guarda nossas vidas diante de ti, sim Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Senhor. Que esta palavra chegue ao coração dos irmãos, e como diz a tua palavra Senhor, lá em Efésios 6,19, que no abrir da minha boca seja nos dada a palavra de conhecimento Deus, a palavra de conhecimento, para que com entrepidez seja anunciado o mistério do evangelho, sim Deus, o mistério do evangelho poderoso, que é a tua palavra, vem sobre nós com a tua glória, vem sobre nós com o teu favor, em nome de Jesus Cristo, e assim seja. Graças a Deus. Que benção que você está aqui conosco, você no Face, você no Instagram, as lives já estão sendo editadas, e elas estão indo para o canal Luiz Hermínio, amém? Você entra lá, nós temos dois canais, assim, de bastante evidência aqui no Mevã, tem o canal do Mevã Oficial, e tem o canal Luiz Hermínio, que você entra lá, as lives estão no canal Luiz Hermínio. No Mevã estão as mensagens que eu prego ali na igreja sede aqui em Itajaí, do Mevã de Itajaí, ok? Vamos lá. Gente, essa semana eu estava conversando com alguém e perguntava, e ela me falava da dificuldade que estava tendo, que pessoas estavam perseguindo, pessoas batendo, pessoas, e aí eu soltei uma palavra para ela. Eu disse assim, enquanto Saúl jogava a lança em Davi, Davi tocava a harpa para Saúl. Enquanto Saúl tinha desejo de matar Davi, Davi tinha desejo de abençoar Saúl. Enquanto ele tocava, ele libertava Saúl. Então a minha pergunta para você é, por que você não aprende a tocar harpa para quem lhe joga lança? Por que você não aprende a tocar harpa para quem está jogando lança em você, meu filho? Por que? Aprende aí, servir a Deus, não olha para essas coisas não. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos estão perguntando aqui sobre a previsão da conferência Filhos Ministeriais, só ano que vem, querido. Esse ano foi tudo cancelado. Tudo cancelado aqui na nossa cidade, tudo, 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 tudo cancelado aqui no Ministério Mervan. Louvado seja Deus. Eu vou ter que desligar aqui os comentários do Instagram para não travar, tá bom, gente? Perdão, só vai ficar os do Face, mas do Instagram eu preciso fazer, desligar. Queridos, esses dias nós estamos em dias proféticos. Estamos vivendo num cenário profético. A visão da igreja é o cenário profético. A visão da igreja é o cenário profético. Eu repito para você. Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos deixar o apagão aqui de fora apagar a luz que Deus acendeu dentro de nós. Amém? A igreja é detentora do Espírito Santo. Ela é detentora de uma luz dada pelo Espírito Santo. Como diz Provérbios 20 e 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela enquadrinha o mais íntimo do ser. Ou seja, o Espírito Santo, quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, o objetivo dele é acender uma luz dentro de você. E através dessa luz que ele acendeu dentro de você, ele vai ajudar você a enquadrinhar os seus sentimentos, pensamentos, a coordenar a sua alma. Por isso que é muito perigoso você liberar palavras de maldição. Porque, querido, o diabo só precisa de uma palavra para começar a agir. Tudo que o diabo quer é que você comece a liberar palavras que não dizem respeito para esses dias. Que não dizem respeito à bênção de Deus. Por isso que a Bíblia diz que da tua fonte não pode sair água doce e água amarga. Amém? Satanás só precisa de uma palavra. Então não libere palavras torpes nesses dias. Nem um dia, né? Não libere palavras torpes. Não deixe sair da sua boca uma água amarga. Uma água que vai causar dano para esses dias, né? E quando muitas coisas que acontecem... A Bíblia fala... Deixa eu pedir aqui para você abrir. 1 Coríntios capítulo 10. Diz assim, ó... Irmãos, não quero que ignoreis, nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Razão, porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo para que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Essas coisas aconteceram para que? Como exemplo. Deus tirou o povo, levou para o deserto, deu água, deu comida, a roupa crescia, o sapato crescia. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles. Por isso que muitos foram ficando no deserto. E por que Deus não se agradou da maioria deles? Está aqui, ó... Não vos façais idólatras como alguns deles fizeram. O povo assentou-se para comer e para beber, levantou-se para afogar. Ociosidade. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Cuidado com a prostituição. Não temeram ao Senhor. Murmuravam. Então tudo isso aconteceu num cenário de caos e desgaste como exemplo, né? Então Paulo diz assim, aquilo aconteceu como exemplo para nós. Paulo estava usando uma tipologia, uma simbologia, e usando a história, dizendo, olha, aquilo que aconteceu com os nossos pais serviu como exemplo. Então às vezes a gente usa aqui partes da Bíblia, irmãos, né? Claro que você não pode usar um texto sem contexto como pretexto para botar o povo no cabresto. Pegou? Não use um texto sem contexto como pretexto para colocar o povo no cabresto. Não use. Mas nós usamos as histórias da Bíblia como exemplo para os nossos dias, né? A palavra de Deus tem um sentido literal, as escrituras têm um sentido literal que envolve história, envolve geografia. E nós podemos usar o sentido literal como exemplo para o cenário profético que a gente está vivendo hoje. Paulo usou, dizendo, olha, nossos pais viveram assim, assim, assim. Paulo estava explicando os dias que ele estava vivendo usando as escrituras, o que aconteceu no passado. Então nós podemos sim usar a tipologia, usar figuras, usar simbologia, usar semelhança na linguagem profética. Então às vezes a gente pega um texto aqui da Bíblia e traz para os nossos dias. Tem gente que diz, é, não faz sentido que esse texto foi para tal época. Claro, literalmente falando, o texto literal, ele tem história e geografia, está contando uma história, mas a Bíblia não é profética. Então você pode extrair das escrituras o texto histórico, geográfico e usá-lo como profético para os nossos dias, né? Pudemos sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia tem que ser minuciosamente estudada, né? Tem uma pessoa que me ensinou uma vez dizendo assim, e não foi só para mim, já ensinou várias pessoas, lá no Kansas City, lá no I Hope. Ele ensinou assim, não passe pela Bíblia correndo. Por quê? Porque ela é muito mais profunda do que extensa. Não passe pela Bíblia correndo. Você pode ler a Bíblia toda, já li a Bíblia toda, pronto, acabou, fechei. Mas você nunca vai descobrir a sua profundidade, o final da sua profundidade. Por isso que não passe pela Bíblia correndo. Ela é muito mais profunda do que extensa. Você pode estudar geograficamente, historicamente, culturalmente, né? No seu sentido literal. Mas na profundidade das revelações, você não chega no fim nunca. Por isso não passe pelas escrituras correndo, né? E para falar disso, eu uso esse texto que Paulo, que é melhor, que Paulo, que Lucas escreve a Teófilo. Ele diz assim no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó. Tendo muito empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Segundo nós, nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu-me também conveniente descrevermos a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste ensinado. Lucas está escrevendo a Teófilo. Historicamente, muitas pessoas ensinam que Lucas era médico, né? E realmente ele era médico. E naquela época médico não ganhava muito dinheiro não, como hoje, né? Consulta cara pra caramba, né? Não é, Maica? Mas o médico trabalhava muito em serviço social, então ajudava muitas pessoas. E Teófilo era um dos caras que ele investia no ministério de Lucas. E Lucas, quando escreve o seu evangelho, escreve o livro de Atos, principalmente o livro de Atos, ele está prestando conta pra Teófilo, um dos investidores do seu ministério. Então, vamos lá. Ele está dizendo o que aqui? Ele está dizendo o seguinte, Então, querido, Se você passar pela Bíblia correndo, você só vai ter um livro de história na mão. Um livro de geografia na mão. Você vai conhecer a história do povo hebreu. Você vai conhecer a história de alguns povos. Você vai ouvir algumas coisas que Deus disse, né? Que o homem fez. Isso é interessante? É, é informação muito bom. Muito bom é a informação. Mas quando você mergulha nas escrituras, nas coisas reveladas, como diz Deuteronômio 29, 29, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quando você anda na escritura, na escritura, Mica, na profundidade dela, você vai ver muitas histórias de personagens bíblicos que têm muito a ver com a sua vida e com a minha vida aqui hoje. Agora, então, nós vamos começar a pregar aquilo que Deus tem para nós nessa tarde, nesse início de tarde. Então, me pareceu bem o que o Lucas está dizendo. Ó, precioso Teófilo, te dá por escrito uma exposição em ordem destas verdades. É uma verdade, irmão. Mergulhe nas escrituras, você vai aprender coisas profundas das escrituras. Agora, por quê? Porque eu posso me pegar fazendo bem aos meus próprios olhos e achar que tudo que eu faço é correto. Nem sempre o que eu faço é correto. A maioria das vezes não é. Juízes, vamos lá, Juízes, capítulo 21. Juízes, capítulo 21, o último capítulo de Juízes. E o versículo 25 diz assim, Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem. Quando não havia ordem, organizar é uma coisa, ordenar é outra. Jesus mandou que os discípulos organizassem de 50 em 50 para receber o pão na sua multiplicação. Mas quem ordenou a multiplicação foi Jesus. Quem ordenou, na realidade ele orou, abençoou e repartiu. À medida que ele repartia, multiplicava. Não pense que vai multiplicar o que você não reparte. Só multiplica o que você reparte. Jesus não multiplicou os pães, ele repartiu os pães. E os pães se multiplicavam, os peixes se multiplicavam. Por quê? Porque eles repartiam. Você já percebeu que nós estamos num cenário propício para repartir? Não para estocar. Mas o que é que o mundo diz? Vai lá e estoca. Vai no mercado, compra comida e traz para a linha de casa. Estoca, estoca, porque os dias são difíceis. Estoca a comida aí. Porque o mundo sempre faz você pensar em você primeiro. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram na multiplicação dos pães. Disseram, Senhor, manda essa multidão embora para que eles vão e comprem o que comer. deixa eu pegar o texto aqui. Aham, Lucas, onde é que está a multiplicação dos pães, gente? Eu acho que é Lucas capítulo 5, não, capítulo 6. Marcos capítulo 6, né? Deixa eu ver aqui. Marcos capítulo 6 e o versículo 30. Não é Lucas, é Marcos. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram que tudo que tinha feito e ensinado. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo que tinha feito e ensinado. Os apóstolos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, a gente saiu para pregar, ensinar, foi tremendo. E ele lhe disse, vim de vós aqui a parte a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos dias que eles iam e vinham e não tinham tempo para comer. Os apóstolos estavam ali ensinando, pregando, ministrando, mas eles não tinham tempo para eles, para comer, para buscar. Olha aqui, Jesus vai lá, diz assim, é muito legal o que vocês fizeram, é muito legal o que vocês ensinaram, mas agora eu quero que vocês guardem um tempo para vocês aqui. Então foram a sós num barco para o lugar solitário. Eles foram pensando neles. Jesus chamou eles, Mica, disse assim, vamos tirar um tempo só nós aqui, vocês precisam comer, descansar, o que vocês fizeram é muito legal. Eles vieram para Jesus e disseram, Senhor, é o que a gente fez e ensinou. Perceba bem a ordem das coisas. Eles falam, os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, eu estou lendo Marcos 6,30. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele lhes disse, vim de aqui a parte a um lugar deserto, repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e viam, e não tinham tempo para comer. Jesus disse, ok, vocês fizeram cuidado dos outros, agora deixa eu cuidar de vocês. Olha o recado aí para os pastores desses dias, para os homens e mulheres de Deus desses dias. Deixa eu cuidar um pouco de vocês. Vem aqui a parte, eles foram a parte. Quando eles foram a parte para um lugar solitário, só eles. Chegou lá, tinha uma grande multidão, a multidão descobriu, acho que eles viram na internet e descobriram onde Jesus estava com seus discípulos. então foram a sós de um barco para um lugar solitário. Versículo 33 de Marcos 6. A multidão viu os partir e muitos reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades chegaram antes deles. Eles pegaram o barco para atravessar o mar da Galiléia, eu já fui lá e o povo atravessou de pé, foi para o outro lado assim, deu a volta no mar da Galiléia. Jesus descendo do barco viu uma grande multidão e teve compaixão. Estavam saindo para descansar um pouco. Jesus teve que abortar. Eles estavam saindo para descansar um pouco, só os discípulos, só a turminha. E aí, Jesus descendo do barco viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não tem pastor. Então passou lhes a ensinar muitas coisas. ao declinar da tarde os seus discípulos se aproximaram dele e disseram o lugar é deserto e o dia já está adiantado. Despede-os para que vão e comprem nas aldeias circunvizinhas, comprem para si o que comer. Querido, quando tem rei ninguém faz mais do que quer. Quando tem governo ninguém faz mais do que quer. Se Jesus é o teu rei como você diz, Jesus é o meu rei, Jesus é o meu senhor, porque Jesus pode ser teu salvador e não ser teu senhor. Jesus é teu senhor, se ele é teu senhor você já não faz mais o que você quer. Como nós lemos ali em Juízes, lemos ali em Juízes 21, 25, que não havendo rei cada um fazia o que queria. Não, sem governo o povo fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Não fala que eles faziam o que era mal, fala que eles faziam o que era bom. Mas era bom aos seus próprios olhos, porque os olhos deles o que eles faziam era bom. então não se trata de fazer, se trata de descobrir se o que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Se trata do que estamos nos tornando por aquilo que estamos fazendo. Eu preciso discernir esse tempo, se trata de descobrir a nossa finalidade para cada local. Jesus estava levando os discípulos ali, os apóstolos, para que ele até um tempo com eles. Só quando chegou lá tinha uma multidão. Tinha uma multidão, o que é que Jesus fez? Foi servir a multidão. Aí os apóstolos chegaram e disseram, Senhor, a multidão está aí, eu mando eles embora para que eles comprem o que comer, Senhor. É muita gente, já é tarde, já está anoitecendo, esse povo vai dormir aqui com fome. Querido, as respostas que damos têm a ver com o que compreendemos para este tempo. Amém? Se você é um servo de Deus, um líder que Deus levantou, não é? Agora é hora de ouvir o que o rei está dizendo e não fazer mais a sua vontade. E aí, Jesus olhou para eles e disse assim, versículo 37 de Marcos 6, dá-lhe voz de comer. Disseram-lhe, iremos nós e compraremos duzentos denários de pão para lhe dar de comer. Ele lhe respondeu, quantos pães tem disso? Vocês não sabem nem quantos pães vocês têm, como é que vocês já querem empurrar o problema para outro lugar. E de ver, e sabendo eles, responderam, cinco pães e dois peixes, ordenou-lhe que fizessem assentar todos em grupo sobre a relva verde. Assentaram-se repartindo de cem, cem, de cinquenta e cinquenta. Tomando-lhe os cinco pães e dois peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. Eles também repartiam os dois peixes por todos e todos comeram e se fartaram e os discípulos levantaram doze cestos cheios de pedaços de pães e de peixes e todos comeram pães, eram quase cinco mil pessoas. Uau! Cinco mil que está aqui no Instagram comigo agora e mais três mil e quinhentos aqui no Face. Deixa eu te falar uma coisa. Não despede. Deus está contando com você nesses dias, meu irmão. São dias de multiplicar. como se multiplica? Repartindo. São dias de repartir o que temos. Se está sobrando, reparte. Amém? Se está sobrando, reparte. Você entrou agora para a sua casa, você viu esses 40 dias que você está em casa, você viu quanta coisa que tem aí que você não usa, que você nem precisa. Começa a distribuir, começa a repartir, começa a soltar, começa a dar. Isso. Se você tem dinheiro, começa a compartilhar com quem não tem o que comer. Sim, chegou a hora da igreja, essa igreja, esse é o momento, o auro da igreja. É o momento da igreja porque a igreja pode estabelecer a vontade de Deus. Jesus disse, ele não disse, os apóstolos chegaram, Mica, e disseram assim, despede a multidão. E ele disse, não, não, dá em voz de comer. Ah, mas eu tenho um chamado, a igreja está fechada, mas eu não consigo trabalhar porque a igreja está fechada. Ei, o tempo está fechado. Dá em voz de comer. Dá em voz de comer. Você está alimentando uma multidão nesses dias? Você está alimentando as pessoas que estão batendo na sua porta? Você está conseguindo servir a todos? Agora é claro, você não pode dar o que não tem. Você não pode dar o que não tem. Aí tinha um menino com cinco pães e dois peixes. Tá bom. Jesus sempre começa com aquilo que você tem na mão. Exo, capítulo 4. Quer ver? Deixa eu ler aqui pra você. Exo, capítulo 4. Deus sempre trabalha com o que você tem na mão. Eu nunca esperei as coisas chegarem pra me fazer algo. Eu sempre trabalhei com aquilo que tem. Eu estou falando sério. Eu sempre trabalhei com aquilo que Deus me deu. Exo, capítulo 4, diz assim, Moisés está discutindo com Deus se ele vai ou não vai pro Egito salvar o povo. Aí no capítulo 4 está escrito assim, então respondeu Moisés, mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disseram, o Senhor não te apareceu. Aí perguntou-lhe o Senhor, o que é isto na tua mão? Ele respondeu, uma vara. Então disse o Senhor, lança ela na terra. Deus sempre começa com aquilo que você tem na mão. O que é que você tem na mão? É uma vara? Deus disse, vamos a ela. Quando ele jogou a vara no chão, o que é que ela virou? Uma serpente. Não foi? Ela virou uma serpente, mas quando ele estendeu a mão, amém? Quando ele estendeu a mão, ela voltou a ser um cajado. Amém? E Deus disse, vamos usar essa vara. O que é que você tem na mão? O que é que você tem em casa? Ah, eu tenho um pouquinho de azeite. Tá bom. Vou começar. Irmãos, as pessoas hoje falam, ah, Deus está abençoando, vocês estão abençoados, vocês falam, porque é o ministério de vocês. não, 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 não. A gente sempre trabalhou com o que tinha. É um pouquinho de azeite? Vamos usar um pouquinho de azeite. É uma vara? Ele disse para Moisés, lança na terra. Você quer usar? Você quer que Deus te use? Você quer ser útil nesses dias? Não é ser famoso. Não são dias para ser famoso, são dias para ser útil. Quer ser útil? Então lança o que você tem na terra. Lança o que você tem. Meu Deus do céu, é muito forte essa palavra, Mica. É muito forte. O que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Ah, eu só tenho esse celular. Vamos trabalhar. Eu só tenho esse pouquinho de dinheiro aqui. Vamos fazer. Eu só tenho essas quatro pessoas, cinco pessoas. Vamos mexer o doce. O que é que você tem na mão? É uma vara. Então lança na terra. Lançou na terra, meu filho. Deus usou. E a mulher? Vamos lá para a mulher agora? Com que Moisés abriu o mar levantando a vara? Como é que ele saia água da rocha pegando a vara e batendo na pedra? Moisés começou a usar aquele cajado para fazer tudo. Amém? Agora chega uma hora que você tem que parar entender e obedecer a Deus. Chegou uma hora que Deus falou, disse, fala com a rocha, ele foi lá e feriu a rocha com o ministério. Deus disse, não, não. Não é assim. O seu ministério não substitui a minha voz. Você não pode usar o seu ministério para substituir a minha voz. Então, você precisa ouvir o que Deus está dizendo. Mas o que é que é isso na tua mão? É uma vara? Usa ela. Despede a multidão, senhor, para que eles vão e comprem o que comer. Não. Dá em voz de comer. É vocês que tem que dar de comer para essa geração. Eu estou contando com a minha igreja. Eu não estou contando com a prefeitura. Eu não estou contando com o governo do estado. Eu estou contando com a igreja. O que é que a igreja pode fazer nesses dias? Como nós vamos organizar o nosso serviço sacerdotal? Como Deus está nos dando uma oportunidade de organizar o serviço sacerdotal? Deus está nos dando uma oportunidade de ser sacerdote segundo o seu coração. Segundo a ordem de Melquisedeque, trazer pão e vinho para a mesa. Então, vamos lá. Mas, senhor, se eles não me ouvirem, se eles não... Deus disse, o que é isso na tua mão, Moisés? Ele disse, é uma vara. Deus disse, então joga na terra. Agora vamos em outro texto. Vamos em outro texto agora. Segundo o reis. Vai lá. Segundo o reis, capítulo 4. Capítulo 4, e segundo o reis diz assim, a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus dois filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu, o que te hei de fazer? Me diz-lhe o que tu tens em casa. O que tu tens em casa, disse ela, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Disse Eliseu, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas, pede bastante. Depois entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Então lhe traziam vasilhas e ela os enchia. Cheia todas as vasilhas, disse ela a seu filho, traz-me mais vasilha, respondeu ele, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez a saber o homem de Deus e disse, vai, ele disse, vai, vende esse azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivam do resto. Meu irmão, que palavra é essa? A palavra hoje para você é trabalhe com o que você tem na mão. O que é que você pode fazer nesses dias para servir pessoas que vivem situações piores que você? Como você pode ser usado por Deus para servir pessoas nesses dias? Como? Diga para mim, como você pode ser usado? porque Deus não vai começar com o que você não tem. Ele sempre vai usar o que você tem. Me diz, o que tu tens em casa? O que tu tens em casa? Vamos começar pelo que você tem em casa. O que você tem em casa? É uma vara, Moisés? Joga ela na terra, eu vou usar você a partir daquilo que você tem. A partir daquilo que você me apresenta. É cinco pães e dois peixes? Mas se você trazer para a mão de Jesus, para a mão certa, isso vai alimentar a multidão. Agora você está orando para ter uma coisa se você não usa nem o que tem? Você está orando para Deus te dar algo, mas você não está usando nem o que você tem. Irmão, quando eu tinha uma bicicleta, eu amarrei uma caixa de verdura atrás da bicicleta e fui nas casas pedir alimento para servir as casas de recuperação. Era uma bicicleta, eu morei numa garagem, era o que eu tinha, era o que eu conseguia viver naquela época, era aquilo ali. Não é? Daqui a pouco, Deus abençoou a gente com uma pessoa que nos abençoou com um carro e a gente começou a fazer a obra de carro. Daqui a pouco, Deus pediu o carro e a gente deu o carro, Deus abençoou e usou outra pessoa que deu outro carro. E assim foi, Deus nos tirou da garagem, nos levou para uma casa nos fundos de uma rádio onde a gente trabalhava, depois saímos da rádio, fomos para outra casa e aqui estamos aqui hoje. Trabalhe com aquilo que você tem, querido. Use aquilo que você tem. Amém? Deus vai começar a empoderar o que você tem nas mãos. Ah, despede a multidão. Não, não. Toma a responsabilidade para si e diga, Senhor, eu vou. Eu vou fazer. Por que você acha que Jesus usava Pedro? Por quê? Porque tudo que Jesus pedia para Pedro, Pedro fazia. Pega a moeda na boca do peixe. Imagina, moeda na boca de peixe. Pedro acreditava, ele ia lá e fazia. Jesus disse, Pedro, joga a rede para o outro lado. Ele disse, ó, eu já pesquei a noite toda, não peguei nada, mas sob tua palavra, vou jogar a rede. Jogou a rede. Pegou. Ele viu Jesus sobre as águas e ele disse assim, é tu que está aí, mestre, me chama que eu vou também. Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro foi. Aí tem gente que diz, é, mas ele afundou. Ele afundou, mas foi. É, mas ele afundou, mas ele foi. Você conhece outro homem que andou sobre as águas? Eu só conheço Pedro. Entendeu, querido? A sua fé pode falhar, mas enquanto você estiver olhando firmemente para Jesus, você deve obedecer a Deus. Por isso que Pedro foi chamado para o ministério. Por quê? Porque ele acreditava no que Jesus dizia, no que Jesus fazia através da vida dele. Amém, querido? Não despede a multidão para que vão e comprem o que comer. Amém? Uma multidão faminta pode comprar qualquer coisa. Uma multidão faminta pode comer qualquer porcaria. Seja prudente nesses dias, mas seja zeloso com as coisas de Deus. Não é de informações sobre Deus que essa descendência precisa, que essa multidão precisa. Ela precisa da palavra de Deus. Essa multidão precisa da glória de Deus, da palavra de Deus, querido. Aleluia! Acorda para isso, meu irmão. Acorda para isso. Estou chamando a sua atenção hoje. Dá-lhe voz de comer. O Senhor entregou nas coisas da tua mão. Não é dias de estocar. O mundo está dizendo para você estocar. Não estoca, não. Eu vi no começo dessa pandemia os mercados lotados de gente, todo mundo trazendo comida para estocar em casa. Não. Não. O celeiro precisa esvaziar para que nasça os renovos. Tem que tirar o feno para nascer os renovos na terra, querido. Para nascer os renovos na terra. Eu vim aqui desafiar você hoje a repartir. Eu vim aqui desafiar você hoje a comungar, a trazer para a mesa, a servir a mesa dos seus irmãos. Se você tem dinheiro guardado e você sabe que o irmão está passando necessidade, vai lá e faz uma compra para ele. Se você tem dinheiro guardado e você sabe que o irmão está para ser despejado, vai lá e ajuda ele. Principalmente os domésticos da fé que congregam aí com você nessa igreja, que estão do seu lado. Compartilha com eles, ajuda, chama eles para a mesa. Sim. Amém? Os filhinhos de Deus não comem migalhas que caem da mesa dos seus donos. os filhinhos de Deus comem sentado na mesa dos seus pais. Aleluia! Louvado seja Deus! Ele dizia, aquela mulher, essa mulher aqui de 1º reis, não, de 2º reis, capítulo 4. Essa mulher, alguns teólogos, alguns historiadores, né, eu não posso afirmar isso, mas alguns historiadores dizem que essa mulher era a esposa de Obadias. e Obadias foi aquele homem que quando Jezabel perseguia os profetas para matar, ele escondeu 100 profetas de 50 em 50, ele escondia e ele dava pão e água. E diz os historiadores que Obadias era um homem rico e ele ficou pobre de tanto alimentar os profetas, de servir os profetas. Ele ficou pobre porque no tempo de fome ele começou a repartir com os profetas e ele perdeu muito da sua herança ao ponto de deixar dívida para a sua família. Ele morreu e deixou dívida para a sua família. Diz os historiadores, eu não posso afirmar isso. Mas se você é um homem que investe na profecia para que a profecia continue, certamente seus filhos vão colher azeite, vão viver banhados no óleo, irmão. Amém! Aleluia! Pega essa tipologia aí para você. Então vamos lá. E por isso que ela procurou Eliseu e disse tu sabes que o meu marido era um homem de Deus, tu sabes que o meu marido fazia coisas extraordinárias, tu sabes o que o meu marido fez para manter a profecia de pé. Agora meus filhos estão sendo vendidos como escravo, me ajuda. Aí Eliseu diz assim, ah, vou fazer uma oração aqui para você. Não, ele disse, me diga o que é que tu tens em casa. O que é que tu tens em casa? Antes de buscar ajuda fora, reparte o que você tem em casa. Antes de buscar ajuda fora, reparte o que tem aí no celeiro. Amém! Ela disse, a tua serva não tem nada, vírgula. Ah! Tem um pouquinho de azeite. Eliseu disse, tá bom. Agora vai, que tem, olha que coisa linda. Ela disse o seguinte, ele disse o seguinte, você ainda tem um pouquinho de azeite, agora vai nos teus vizinhos, pede as vasilhas vazias. Você ainda tem pouca, lá só tem vasilha vazia. Vai lá e pede para eles mandarem as vasilhas vazias para você. Agora entra no seu quarto, começa a despejar esse pouquinho nas vasilhas vazias dos seus vizinhos. Comece a despejar esse pouquinho nas vasilhas vazias dos seus vizinhos. Comece a despejar e ela foi despejando e foi despejando e foi despejando e blá 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 blá, aquele negócio virou sobrenatural e de repente ela chamou o seu filho e disse, trai mais uma. Ele disse, mãe, acabou. E aí a Bíblia diz que o azeite parou de correr. O que eu aprendo aqui? Que enquanto tiver vasilhas vazias ao meu redor, o meu azeite não vai parar de correr. Enquanto tiver vasilhas vazias ao meu redor que precisam desse toque, precisam dessa unção, precisam dessa palavra, a vasilha não vai acabar, o meu azeite não vai parar, o seu azeite não vai parar enquanto tiver gente que precisa de você, precisa do seu azeite, precisa do seu amor, precisa dos seus recursos. Sabe por que que muitas vasilhas estão vazias? Porque pararam de virar sobre as outras. Chame hoje os seus vizinhos, reparta o seu azeite, é pouquinho, é pouquinho, mas não é só seu, é pouquinho, mas é pra glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantas vezes eu peguei o ônibus aqui com ofertas pra ir pras casas de recuperação pregar o evangelho, porque era o único lugar que me deixava pregar. Chegava lá, eu botava uma caixa de verdura, eu botava minha bíblia em cima, acendia uma vela, tinha a casa de recuperação que não tinha nem luz na época. Quantas vezes eu fui aqui no Monte Sião, no Monte Ararate, aqui em Camboriú, quantas vezes eu fui aqui no Crede, pastor Marcos, homem de Deus, aqui na Penha, e não tinha nem luz e a gente chegava lá, botava a bíblia em cima de uma caixa, acendia uma vela e tinha, sabe, quantas pessoas, uma multidão de seis, sete, ouvindo a gente e a gente ia lá. Quantas vezes eu fui, quantas vezes eu fui de ônibus, fui de carona pra dormir lá em Camboriú, a minha esposa me liberava, eu dizia, amor, deixa eu ir lá pregar, é seis pessoas viciadas em drogas que precisam ouvir o evangelho e elas estavam lá se recuperando das drogas, eu ia pra lá, ficava sexta, sábado e domingo, meu Deus, parecia que tinha uma multidão, um dia eu bati na caixa, a vela caiu, apagou a luz, né, e subia aquele barro, assim você achava que era glória, não era glória, era barro, poeira, meu Deus, sete pessoas e aí nós sonhávamos dizendo, meu Deus, hoje, você prega pra multidões, eu estava fazendo uma live esses dias com o pessoal do DCN, com 101 mil pessoas assistindo, tivemos nos estádios esses dias pregando pra mais de 100 mil pessoas nos dois estádios, meu Deus, coisa sobrenatural acontecendo, mas começou com cinco pessoas numa casa de recuperação, com um pouquinho de azeite, dois pães, cinco pães, dois peixes, uma varinha que não tinha nada pra oferecer, valorize o que Deus colocou em você, valorize a lâmpada que ele acendeu dentro do seu espírito, valorize agora o mundo precisa ouvir o que você carrega, valorize nesse cenário de desconfiança, nesse cenário de desequilíbrio emocional, você tem uma palavra, libere uma palavra, libere uma palavra, põe a mão sobre as pessoas, compartilhe a sua comida, compartilhe o seu coração, despeje o seu coração num lugar onde não tem azeite, eu recebo essa palavra no meu espírito para a glória de Jesus, recebo essa palavra no meu espírito para a glória de Yeshua, Ramachia, você quer ser usado por Deus nesses dias? O que você tem em casa? me diz, ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite, Eliseu, ele disse, tá bom, vai nos seus vizinhos, você ainda tem um pouquinho, lá só tem vasilha vazia, pega as vasilhas vazias e traga dos seus vizinhos, pega, pega as vasilhas vazias, entra no teu quarto, fecha a porta agora, fecha a porta, e começa a despejar esse pouquinho de azeite que você acha que é pouquinho, que você acha que não vai dar para nada, começa a despejar sobre vasilhas vazias, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, e a Bíblia diz que ele foi enchendo o azeite, foi enchendo, e ela começou a separar as vasilhas cheias das vazias, daqui a pouco não tinha mais vasilha vazia, então o azeite parou de correr, sabe o que eu aprendo aqui? Agora ela estava com a casa cheia de azeite, Mica, ela disse, sabe o que eu vou fazer agora? Vou vender tudo, vou abençoar, não, ela foi procurar o homem de Deus de novo, porque tem gente que só procura o homem de Deus quando não tem azeite, e depois que o azeite chega e diz, agora eu vou fazer do meu jeito, não, agora, ela não tinha azeite em casa, ela foi procurar o homem de Deus, agora a casa está cheia de azeite, ela disse, eu vou levar, vou falar para o homem de Deus o que é que eu faço agora, porque quando eu não tinha nada ele me ajudou, agora que eu tenho, eu vou perguntar para ele de novo, esse é o problema de muitos ministérios, irmãos, quando não tem nada, se submete, quando não tem nada, né, está sempre submisso a uma palavra profética, mas depois que tem, acha que pode fazer tudo sozinho, que não precisa de mais ajuda, que não precisa de mais ninguém, essa mulher nobre, isso é nobreza, quando ela não tinha nada, ela foi procurar um homem de Deus, agora que ela tem bastante, ela foi procurar o homem de Deus de novo e dizia, o que é que eu faço agora? Ele diz, vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e vive com o resto, vive com o resto, aleluia, agora você acha que ela devolveu essas vasilhas vazias para os vizinhos, foi vazia que ela devolveu? Não, agora ela tinha o que dar aos outros, ela tinha como compartilhar com os outros, querido, Deus sempre vai começar com o que você tem, por isso eu quero deixar clara essa palavra, sabe por que que nos falta uma palavra para esses dias? Porque o evangelho que nós temos pregado não é o evangelho de compartilhar necessidades, não é o evangelho que compartilha coração, compartilha recursos, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai deixando as pessoas de lado, não querido, não mesmo, Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada, mas também não afundou, agora ele está pescando de afundando, sabe o que ele faz quando ele está pescando? Ele faz sinais para os companheiros que estão nos outros barcos e ele diz, vem aqui gente, e a Bíblia diz que todos os dois barcos foram cheios de peixes, o coração de Deus, querido, o coração de Deus se alegra quando aquilo que Deus põe nas suas mãos é compartilhado, quando aquilo que Deus põe nas suas mãos é repartido, quando aquilo que Deus põe nas suas mãos faz sentido para outras pessoas, então a minha oração para você hoje é o que tu tens nas mãos? O que tu tens nas mãos? Deus vai começar com isso que você tem, talvez você não valorize, mas Deus valorize o que você tem, porque foi Ele que colocou em você, amém? Eu me lembro quando comecei no ministério, irmãos, eu ia pegar o ônibus a praiana aqui de Camboriú, ia lá para o Monte Ararat, lá dentro do Rio Pequeno, lá dentro em Camboriú, no meio do mato, subia aquele monte a pé, quantas vezes nós subimos aquele monte com saco de cebola nas costas, com saco de batata para levar comida para aqueles meninos, cinco, seis pessoas sem câmera, sem aplausos, sem reconhecimento, mas eles estavam lá comendo do Evangelho, a gente pregando o Evangelho para eles, e as pessoas profetizando Luiz, Deus vai te levar, eu tinha 29 anos, 28 anos, 30 anos, Deus vai fazer você ir às nações Luiz, a gente, a gente ouvia a palavra, mas era até difícil de acreditar por causa da nossa condição, a condição que a gente vivia, não nos dava, não nos dava a condição de pensar em coisas grandes, a gente vivia aquilo ali, mas a gente foi fiel naquilo ali, no pouquinho de azeite, no pouquinho do azeite da viúva, e é isso, Deus sempre vai usar o que você tem, não espere, não ore por coisas que você não tem, se você não está usando nem o que você já carrega, se você não está usando nem o que você já carrega, então aprenda, querido, a se movimentar em todos os ambientes, no ambiente de necessidade e no ambiente de fartura, aprenda a se movimentar no ambiente do caos, no ambiente do medo, a igreja primitiva, querido, aonde você colocava ela tinha unção, tinha avivamento, se você colocasse a igreja primitiva na cadeia, tinha avivamento na cadeia, se você colocava a igreja primitiva no monte, tinha avivamento no monte, na caverna, por quê? porque eles carregavam uma essência, havia uma essência que eles carregavam, quero deixar essa palavra dentro do seu espírito, a igreja precisa aprender a se movimentar nesse novo tempo, querido, estamos vivendo um novo tempo, um novo tempo, e essa é a palavra que eu quero deixar ao seu espírito, nós precisamos aprender a discernir o tempo, por quê, pastor Luiz, querido, quem não discerne o tempo perde tempo, Deus deu a você a igreja, para você se mover com a igreja, amém, discernir o tempo ou perder tempo, a minha pergunta para você hoje, você está perdendo tempo ou está discernindo esse tempo? Quem discerne o tempo determina o tempo, quem discerne o tempo determina o tempo, quem não discerne o tempo, querido, não tem respostas para dar nesses dias, a minha oração, querido, é que você aprenda a compartilhar, o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? É uma vara? Que tamanho é a sua igreja? Não se compare, que tamanho é a sua empresa? Que tamanho é a sua capacidade intelectual? Não se compare, use o que Deus colocou em você, é isso que Deus colocou em você? Use isso, meu irmão, Deus vai usar isso para a sua glória, eu vim aqui hoje despertar você, incentivar você a valorizar o depósito de Deus na sua vida, eu vim aqui hoje para que você valorize o depósito de Deus, olha, se eu fosse ouvir todo mundo que já disse para mim, eu já ouvi de pastores, quando eu era jovem pregador, dizendo assim, ah, você não tem chamado para pregar, você não para quieto na cadeira, você é cheio de manias, você é cheio de esquisitice, cheio de toques, o único toque que tem aqui é o toque do espírito, amém? Se eu fosse ouvir todo mundo que já disse, você nem fala português direito, você nem sabe teologia direito, você nem, você não sabe nada, você só tem, só é querido, só tem carisma, mas o homem tem que ter caráter, olha irmão, muitas pessoas que me paravam, algumas não estão mais nem no ministério, outras já foram para a eternidade, mas eu continuo acreditando no depósito que Jesus deu, e eu sei que todas essas pessoas que fizeram isso não fizeram por maldade, porque Deus vai provar, vai usar as pessoas ao seu redor para provar o quanto você valoriza o que você carrega, há um depósito de Deus na sua vida, o Espírito do Senhor acendeu uma lâmpada aí no seu espírito, como diz Provérbios 20 e 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o Senhor acendeu uma lâmpada aí dentro de você, valorize, querido, não olhe para o caos aqui de fora, olhe para a glória que você carrega, meu irmão, olhe para aquilo que você carrega, estamos com muitas dificuldades no Brasil, eu estava orando ontem por Manaus, Manaus está vivendo um tempo terrível, muitas mortes pelo Covid-19, Belém do Pará também está vivendo um tempo muito difícil pelo Covid-19, principalmente naquela região, e ontem eu levantei um clamor aqui em oração por esses estados, mas eu não estou dizendo que eu não estou alegre, quando eu digo que eu estou alegre, eu não estou dizendo que eu estou menosprezando as mortes ou menosprezando o que está acontecendo aqui fora, não, querido, nós estamos responsáveis por tudo isso que está acontecendo, estamos diante do Senhor, pedindo a graça do Senhor sobre tudo isso, mas eu vou te falar, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, se Deus acendeu uma lâmpada aí dentro, querido, não deixe que o apagão aqui de fora roube o brilho da glória de Deus aí dentro, é tempo de a sua luz brilhar diante dos homens como diz Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, Deus quer usar o que você tem, Deus quer usar o que você tem, eu tinha uma bicicleta que a minha esposa trabalhava, minha esposa fazia faxina na casa de irmãos e com aquele dinheiro ela mantinha a nossa casa, e com aquele dinheiro ela comprou uma bicicleta para mim, eu amarrei uma caixa de verdura atrás da bicicleta, peguei o mapa de Itajaí e comecei a bater de porta em porta, dizendo, olha, meu nome é Luiz Hermínio, eu sou missionária, missionária, era o missionário da bicicleta, e batia de casa em casa, dizendo, olha, eu cuido de, eu trabalho com alguns jovens em recuperação, na realidade o sítio nem era nosso, eu só ajudava aquela casa de recuperação, porque lá eles me deixavam pregar, então toda semana eu levava 200, 300 quilos de alimento para aquele lugar, porque lá eu podia pregar, e eu tinha duas, três ou quatro mensagens só, pregava para aqueles cinco, seis jovens ali na casa de recuperação, no Monte Ararat, no Crede, passava dias lá com eles, noites lá com eles, era sobrenatural o que acontecia, irmãos, os sonhos de Deus, os projetos de Deus batendo na porta, pessoas profetizando, e eu escrevendo tudo, 25 anos depois, 20 anos depois, hoje nós viajamos o mundo pregando o Evangelho, tocamos pessoas, vemos milhares de pessoas se converterem a Cristo, igrejas pelo mundo afora, mas começou em cima de uma bicicleta com um pouquinho de azeite, com cinco pães e dois peixes, com uma vara de pau, mas Deus sempre trabalha com aquilo que você tem na mão, por isso você que está em casa, você que está agora aí com o celular ligado, essas 11 mil, quase 12 mil pessoas que estão aqui comigo, levanta a sua mão, isso, levanta a sua mão agora, e eu quero declarar sobre a sua vida, amém, que você vai começar a valorizar, você não vai mais reclamar do que você carrega, você vai valorizar a luz que Deus acendeu no seu espírito, a glória que Deus acendeu dentro de você, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que Deus vai mostrar para você o quanto é importante você valorizar aquilo que Deus colocou dentro de você, nesse caso, o Espírito Santo, a sua glória em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente já está indo para o final, mas eu quero deixar essa palavra para você, não vá procurar fora o que Deus plantou aí dentro, se não tiver rei aqui dentro, o povo faz o que quiser, mas se Deus governa você, você sempre vai valorizar o que você carrega, valorizar o que você tem. Eu quero deixar essa palavra para você em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Querido, as respostas que damos ao Senhor nesses dias tem a ver com o que compreendemos que temos. eu quero dar o meu melhor para Jesus. E o meu melhor não é porque eu sou bom, não, é porque ele plantou em mim uma semente. E eu quero que essa semente retorne para ele. Então, vamos compartilhar, vamos repartir, vamos, vamos, querido, vamos liberar, liberar o depósito que Deus colocou dentro de nós. Há um depósito que Deus colocou dentro de nós. e às vezes você não entende todo o propósito, todo o processo, mas como Lucas escreveu para Teófilo, eu quero minuciosamente trazer todo dia uma palavra para você, minuciosamente despertar você para acreditar, para continuar acreditando que o que Deus colocou em você é verdadeiro. Amém? Há uma expectativa nesses dias sobre a igreja de Jesus. Há uma expectativa nas pessoas, as pessoas querem Cristo. agora nós precisamos trazer a comida certa e a comida certa é sempre despertando as pessoas para buscar aquilo que Deus colocou dentro delas. Eu procurei Deus em muitos lugares, Micael. Muitos. Muitos lugares. Há uma busca por Deus no mundo. As pessoas querem Deus. Muitos buscam na religião, muitos buscam em ter relações com os espíritos com as pessoas que já morreram. todo mundo está buscando algo no mundo do espírito porque quer ter uma relação com o mundo do espírito. Mas não valorizam o que Deus colocou aí dentro. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deixa Deus acender você, querido. Há uma unção sobrenatural que quer se manifestar nesses dias. Eu quero orar por cura agora, por milagres. Você crê no milagre? Eu creio no milagre. O que Deus me deu é um pouquinho só de azeite, mas eu quero virar sobre vasilhas vazias que estão vazias nessa oportunidade. Que perderam as esperanças em nome do Senhor Jesus. Estenda sua mão comigo pra cá. Levante sua mão. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todas essas pessoas que estão nos assistindo. Eu oro pra que teu nome seja glorificado na vida de cada uma delas. eu oro pra que a tua santidade, pra que a tua presença reine sobre cada uma delas. Eu oro pra Senhor pra que a sua ótica mude, pra que elas parem de olhar pra fora e comecem a olhar pra dentro. O precioso depósito que o Senhor colocou no coração de cada uma delas. Vem com o teu fogo, vem com a tua unção, vem com a tua glória, vem com o teu favor, Senhor. Vem com a tua santidade, com a tua presença. Reina o Senhor e trema os povos agora. Todas essas pessoas que estão nos hospitais, Senhor, na fila de espera pra entrar uma UTI, pra pegar um respirador. Senhor, tu és o ar que nós respiramos. Sopra teu ar agora em quem precisa, Senhor. Sopra teu ar lá em Manaus, Senhor. Sopra teu ar lá em Belém do Pará. Sopra teu ar na Amazônia. Sopra teu ar no Pará, Senhor. Sopra teu ar sobre todo território nacional, Pai. Sopra teu ar o teu fôlego de vida. Devolve o fôlego de vida pra aquele que não consegue respirar, meu Pai. Esse vírus, Senhor, não é maior do que o teu amor. Não é maior do que a tua graça. E aqueles que não ainda compreendem o teu amor, aqueles que ainda não se dedicam a ti, Senhor, dá uma oportunidade, Senhor, a eles de ver o valor que a vida deles tem, Senhor. Dá uma oportunidade a eles de ver, Senhor, a grandiosa obra que tu fizeste na cruz. Abre os seus olhos espirituais. Abre o seu ventre espiritual, Senhor, que eles possam gerar amor, santidade diante da tua glória. Eu oro, Senhor Deus, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro agora, Senhor. Senhor, despeja, eu sinto no meu espírito, chá, eu sinto no meu espírito, queridos, na lâmpada que o Senhor acendeu. Um rio de milagres agora sobre a sua vida. Um rio de cura, seja curado agora de toda e qualquer enfermidade que assole a sua vida. Seja curado agora para a glória de Jesus Cristo, seja curado agora. Em nome de Exuah, Hamashia, seja curado agora. Toriyalakasomiandara labassocandara Soriakalamandara Isso, seja curado no sangue. Seu sangue seja restaurado, seja filtrado, seja renovado. Seus ossos, seus nervos, sim, seus ossos da coluna cervical, dorsal e lombar, seja curado agora para a glória de Jesus Cristo. Sim, eu vejo uma pessoa que tem uma dor terrível no tornozelo da perna esquerda. Seja curado agora. Deus está te dando milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado agora nos seus órgãos, no fígado, na vesícula, no pâncreas. Seja curado agora no estômago, no intestino. Seja curado agora nos rins, no fígado. Seja curado no pulmão, toda a pneumonia. Saia de dentro de você agora. Comece a respirar normalmente. Que Deus limpe as suas traqueias, que Deus limpe a sua faringe, a sua laringe, as suas amígdalas. seja curado aqui agora para a glória de Yeshua Hamashia. Seja curado para a glória de Jesus. Seja curado para a glória de Deus. Seja curado. Você que acordou hoje com mal-estar e estava vomitando muito. seja curado. Seja limpo no seu estômago agora. Sim, seja limpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não enxerga, você que tem cataratas que não enxerga, seja curado para a glória de Jesus. Você que não ouve, ouça em nome de Jesus. Você que não anda, fique de pé em nome de Jesus Cristo. Você que não caminha, fique de pé e caminhe. Você que tem labirintites e está tonto, deitado há três, quatro dias numa cama, você não consegue ficar de pé. O seu corpo desequilibrou, sua mente desequilibrou. eu declaro agora cura sobre você em nome de Jesus Cristo. Seja curado agora para a glória de Jesus. Receba fogo, receba poder, receba um chão do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor prospere os teus caminhos e que você aprenda a valorizar o que você carrega. O que tu tens na mão é uma vara? Lance na terra. O que tu tens na mão é um pouquinho de azeite? Lance sobre as vasilhas que ainda estão vazias. O que tu tens na mão é cinco pães e dois peixes? Alimente uma multidão faminta. Em nome de Jesus Cristo, Deus sempre trabalha, sempre começa com aquilo que você tem nas mãos. receba graça, sabedoria e unção em nome de Jesus Cristo. Hoje, às 22 horas, eu espero você numa live que nós vamos fazer no Mevã Academy. Hoje, no Instagram do Mevã Academy, eu e o Pastor Davi vamos estar falando sobre luz da mente e fogo no coração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe, Micael, obrigado por nos servir tão bem, tão, com tanta nobreza. Que Deus abençoe você que está em casa. Que Deus abençoe esse novo tempo no Brasil. Que Deus abençoe nossos filhos e nossas filhas. Que Deus nos guarde e nos prospere e guarde o nosso coração. Valorize o que você tem, o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber porque não o conhece. Mas vós conheceis porque Ele vive em vós. Ele está convosco. Deus abençoe. em nome de Jesus Cristo.